Fala galera, estamos aqui de volta no vídeo de hoje, galera, eu queria mostrar pra vocês mais um vídeo sobre, em... De jogos diferentes, assim, tá? Então é Slap Hawking, não sei se é assim o nome, mas vamos lá. É sobre um pinguim, que é bem legal, é tipo, em... aquele banheiro que eu queria lançar, só que não foi lançado, mas vocês já vão ter o gostinho aqui de que é pra fazer, tá? É... Preciso tá bem ligadão nesses bagulhos, galera. Vai, o bicho tá dormindo, não sei o que é pra fazer, acho que é pra chegar em casa. Aí está certo. Só que esse aqui é mais fácil do que aquele outro... Do que aquele outro vim já do banheiro público, tá? É um pouquinho mais fácil, tá? Dá pra tu jogar assim, normalmente. Tá certo? Esse é recém no começo, galera. Primeiro deixa eu sacar o que é pra fazer aqui nessa bagaça. Vamos lá. Porra. Ah tá. Bota mais no bicho. Porra, mano. Tá viajando. Ah tá, acho que é pro pinguim ir. Olha, tá. Pega o elevador. Agora, fecho. Ah, agora é pra usar as coisas. É... Tá indo. Aí, vai. Hum... Hum... Espere aí, galera. Tô arrumando a câmera aqui. Eu já... Hum... Tá esperando. Nossa, tia... Nossa... Ah, tá. Eita, pô. Que faciça... Que faciça... Hum... 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 Pra gostar nesse passarinho, mano? Mano, mas eu não sei... Que... Ah, tá. Passarinho, vai. Mano, esse passarinho tá me tirando lá. Esse passarinho tá me tirando lá. Ah, tá. Era pra formar assim. Mano, mas vai. Ah, que viadista que vai tá pra cima. Amiguinhos, parceiro. Ei. Nossa. Meu irmão, tu vai me ajudar? Eita, pô. Tem uma vez que dá uma. Vamos. Vamos largar. Tá, mano. O que é pra fazer nessa bagaça aqui? É pra fazer isso aqui? Mano, mas... O que é pra fazer? Ah, tá. Agora podemos largar, né? Opa. Tá, agora vamos largar. Vamos pro outro lado do mundo. Tem umas foca aqui. Parece que tem umas foca. Opa, tamo apaixonado. Eita, não tô. Vamos continuar largando. Eita. A galera tá começando a ficar complicado. Toma, pato. Toma, pato. Barra. O bicho é louco. Só um nego borel. Toma, toma. Quebra, quebra. Galera, eu vou fazer uma conta pra mim. Daí... Uma conta na Play Games. Pra eu poder... Pra eu poder gravar na Play Games. Daí vai fazer no celular. Agora foi uma escadinha. Vai lá, pinguim. Hum... O bagulho já tá começando a ficar sinistro. Tá começando a ficar maluco, bicho. Que estranho. Mano, e o bagulho é que o bicho tá dormindo. Nossa. Nossa. Então, galera. Esse vídeo vai ficar para o próximo vídeo. Se você quer saber o que vai acontecer depois. E até a próxima flow. E até a próxima.